Música Falamos agora da doença do Greening, nós temos uma área de produção muito tradicional de cítricos, principalmente de laranja no estado de São Paulo, mas também o cultivo tem aumentado em estados como Paraná e Mato Grosso do Sul. No Paraná, há um incentivo para o cultivo e também uma forte campanha de combate ao Greening. O Greening é uma doença que não tem cura. Por outro lado, há várias ferramentas, protocolos a serem utilizados para conter a sua proliferação. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Mauro Andrade. O coordenador técnico da cooperativa integrada, o Eliton Furlanetti, fala sobre as medidas de controle do Greening, uma doença que preocupa os produtores de laranja. O Eliton, fala um pouquinho do problema do Greening que está entrando, já entrou na nossa região e é um problema sério. Sim, exatamente. O Greening é uma doença bacteriana, causada pela candidata Liberibacter, e é transmitida por um inseto vetor, o psilídeo. E como você disse, a cooperativa integrada tem um projeto de citricultura dentro do estado do Paraná. Nós temos uma planta industrial localizada em Uraí, onde a gente precisa da manutenção a essa indústria. Então, os nossos cooperados que têm interesse em fazer parte do projeto, eles plantam os pomares. Nós temos uma área significativa hoje no norte do Paraná, e realmente essa doença é algo que tem preocupado já há algum tempo. O Greening, os primeiros relatos, foi em 1919, uma doença causada primeiramente no continente asiático. E a partir de 2004, então, tiveram os primeiros relatos já no Brasil, no interior de São Paulo. E desde então, a doença aos poucos foi se espalhando por todo o parque citrícola brasileiro. Então, é uma doença que mundialmente hoje traz preocupação para o citricultor. E o controle, as medidas sanitárias para pelo menos minimizar, porque parece que ela não tem controle. Exatamente. Na verdade, existem várias técnicas que a cooperativa adota para tentar conter o avanço da doença. Então, é importante que o produtor que tem interesse em adentrar nessa atividade, que ele tenha conhecimento, que ele procure os profissionais da cooperativa, né? Para realmente conseguir postergar ou minimizar o máximo de problema. Então, a gente tem diversas técnicas que podem ser adotadas, desde a escolha de mudas, de viveiros certificados, viveiros que têm acompanhamento aí com relação à qualidade, para não trazer já o problema do viveiro. E, desde então, uma muda certificada, uma muda de qualidade. Depois, nós temos diversas técnicas que são adotadas. O uso de produtos para controle do inseto vetor. É importante que o produtor, ele sempre busque orientação realmente, para talvez também não ter problema com resistência, né? Porque os insetos, a gente é sabido que ao decorrer do tempo, eles criam resistência. Então, nós temos hoje várias moléculas no mercado que são registradas para o controle do vetor. Nós temos o uso de armadilhas, né? Como essa que eu estou aqui. Então, também são utilizadas nas bordaduras dos pomares para poder fazer levantamento. Então, é importante realmente acompanhar, né? Eu diria que o acompanhamento do produtor faz muita diferença, né? Realmente, para conter o avanço da doença e para que ele consiga, então, ter aí uma boa longevidade, uma boa sustentabilidade dos pomares. Além do controle químico e o uso de mudas de citros certificadas, a cooperativa adota ainda o controle biológico por meio da soltura do inimigo natural. A tamarixia é um inseto que parasita as larvas do piscilídeo, causador do greening. Nós temos uma parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural, né? O IDR para a produção de tamarixia radiata. Tamarixia é um controle biológico, né? É um inseto que realmente controla os ovos e as ninfas do piscilídeo. Então, nesse projeto, não só a cooperativa, mas também outras instituições têm procurado apoiar, fazer parte para auxiliar também no controle em áreas urbanas. Porque áreas urbanas, onde muitas das vezes a gente pode ter algumas plantas isoladas de citros ou então até mesmo plantas de murta, né? Que é uma planta ornamental bastante utilizada. E essa planta, ela também contribui para a multiplicação do piscilídeo, que é um hospedeiro do vetor. Então, a soltura dessas tamarixias, elas contribuem aí para a gente diminuir a população de piscilídeo e também auxiliar no controle. Ok, Welton. Obrigado aí pelas informações. Ok. Nós que agradecemos e nos colocamos sempre à disposição. A citricultura é uma cultura muito rentável, né? É uma cultura que realmente agrega muito para o produtor. Então, olha, aqui no norte do Paraná, a cooperativa integrada, uma grande cooperativa que produz laranja através dos seus cooperados, mas estão com esse problema do greening. E, para isso, o produtor de laranja tem que buscar orientação, porque já existem medidas de manejo sanitário que evitam a propagação da doença. De Uraí, no Paraná, Mauro Andrade. 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 Tchau, tchau.